Olá, olá! Sejam bem-vindos à tour do apartamento completamente renovado. Mas espera, se ainda não viste o tour do apartamento antes da reforma, clica aqui à luz e vai lá espreitar. É importante para que possas ver o antes e depois e possas dar-me a tua opinião sobre toda a renovação. Se gostas deste tipo de vídeos e gostaste da série Bárbara Mudou a Casa, então deixa o teu like, deixa o teu comentário a dizer-me o que achaste e partirei este vídeo com um amigo ou familiar que esteja a renovar um apartamento, uma casa ou que esteja a pensar em renovar. Então, no final de setembro deste ano, 2021, comprei este apartamento T1. Ele tem aproximadamente 70 metros quadrados e o ano da construção foi 1996. Mal assinei a escritura, começamos logo a renovação e começamos por demolir a parede que existia entre a cozinha e a sala de forma a ter um open space, uma cozinha muito mais ampla, muito mais luminosa, mais funcional, porque a cozinha anterior não era funcional de todo. E no centro, onde estava a parede, existe agora uma ilha que terá cadeiras para refeições. Podes também acompanhar o vlog de todas as obras, passo a passo, aqui, ao Lourdes. E também fiz várias compras em lojas online e físicas, de artigos de decoração, organização, tudo o que possas imaginar. E também partilhei os vídeos que irão aparecer à luz, aqui. E antes de começar este tour pelo apartamento, quero apenas dizer que todos os tetos, todas as paredes foram pintados de branco. A cor que existia anteriormente era assim um castanho... Vómito! Não há de ter o melhor para chamar, era assim um castanho bem exquisito. E o teto da lavandaria, inclusive, era amarelo. Haja-me ao gosto. Esta aqui é a porta da entrada da casa. Do lado direito, podem ver um armário embutido, de alto a baixo. E, essencialmente, aqui foi trocado todo o chão. O chão do hall da entrada, da cozinha, da sala. Foi trocado por um chão mais clarinho, a imitar mármore, que pessoalmente eu gosto muito. Aqui é ao pé da porta da entrada, e mesmo por baixo do telefone intercomunicador, eu quero colocar uma cómoda, uma sapateira, alguma coisa, para dar uma arrumação extra a este cantinho. E acho que vai ficar muito bem aqui. E vou então dar início a esta tour aqui pela casa do banho de serviço, que fica mesmo, mesmo ao lado da cozinha. Nesta divisão, a grande alteração foi pintar as juntas, trocar o tempo da cenita, colocar algumas coisas que estavam em falta, deixar tudo bem, bem limpinho, bem direitinho. Essencialmente foi isso. Nesta casa do banho não havia muito a fazer. Logo a seguir à casa do banho, temos aqui a lavanderia. Mais uma vez, pintei todas as juntas. Coloquei aqui uma máquina de lavar a roupa. Ali do lado, a caixa de areia da Bela, que foi uma caixa de areia que mandei vir do propósito da Amazon, porque tem as paredes altas. A Bela detesta caixas de areia com portinha. E aqui na janela podem ver todos os meus produtos da Inokin, que são os produtos que eu tenho testado e utilizado para arrumar a minha casa. A Inokin disponibiliza um código de desconto para os seguidores do blog, por isso acede ao site, coloca o cupão arco-íris e ganha um desconto adicional na tua compra, acumulável com os descontos do site. Ao sair da lavanderia podemos já ver um pouco da sala, lá ao fundo é a porta da varanda, que não sofreu qualquer alteração. Sejam bem-vindos à nova cozinha do apartamento completamente reformada e, na minha opinião, muito mais funcional do que a cozinha antiga. A cozinha antiga tinha um frigorífico na lavanderia, aqui no cantinho de tudo tínhamos uma pia e o fogão estava do outro lado, onde agora existe uma dispensa. Aqui à minha frente podem ver a ilha com uma bancada em seleção, onde vão existir cadeiras de bar para fazer aqui as principais tradições, para desenhar e gravar vídeos. A cozinha é toda entre os clarinhos, é branco-mate, com alguns detalhes assim mais clássicos. Os puxadores são dourados, optei por uma pia também em cerâmica branquinha, também do IPA e, mais uma vez, temos uma bancada em seleção, em limitar enorme, tal como acontece com o chão. Em relação aos eletrodomésticos, optei por colocar o micro-ondas e o forno num armário assim alto, para que seja um mais fácil acesso. O forno foi o meu maior investimento em termos de eletrodomésticos e eu adoro, porque ele tem duas formas de abrir, podemos abrir apenas a parte superior do forno e cozinhar apenas em metade, poupando assim a energia, ser muito mais eficiente, ou então abrir completamente e cozinhar no forno por inteiro. Aqui vai ser o cantinho do café. Nesta caixinha de bambu dá para colocar cápsulas de todas as marcas de café, todos a gosto, Nespresso, Delta Q. em cima vai levar a máquina e na coruja vão ficar as restantes cápsulas de café. A pia da loiça é um dos meus detalhes favoritos da cozinha, porque ela é assim então os clarinhos e depois tem esta toneira dourada muito bonita, que combina com os puxadores. A ilha, além de constituir um espaço importante para refeições, tem muita arrumação. Toda a ilha tem garretas e gavetões para talheres, tachos e outros utensílios, ou seja, tem muito espaço. São ao todo 4 móveis, ou seja, 2 metros e 40 de ilha. Em relação à sala, ainda me faltam abrir algumas caixas, que podem ver ali do lado direito. Já coloquei internet, se está tudo ali no cantinho. Podem ver a lareira, que ainda vai ser trabalhada. Vamos ainda dar-lhe uma boa limpeza. Tchau, tchau, tchau. Aqui no canto da cozinha onde existia o forno e o exaustor, que não era nada funcional, coloquei uns móveis altos do IKEA e assim tenho muita arrumação. Isto passou a ser a despensa, cada móvel tem 2 metros e 20 de altura, tenho muita arrumação e tenho o mesmo design das portas e os mesmos puxadores da cozinha. Do lado esquerdo da entrada, encontramos então um coledor que dá acesso ao quarto e à casa de banho da suíte. Este chão foi todo lixado e envergonhado. E por todo o corredor tenho estes armários embutidos, que vão de alto a baixo e que dão muita arrumação. Isto porque o quarto não tem espaço para colocar um armário, mas também não é necessário, porque aqui tenho mais do que espaço suficiente para todas as minhas coisas. A casa de banho da suíte levou um chuveiro novo, um móvel novo espelhado por cima do móvel do lavatório, o lavatório e o móvel também são novos, um resguardo de banheira, aqui vários acessórios, velinhas, e substituí também um tampo da sanita. Finalmente chegamos ao quarto, o quarto é outra das minhas divisões favoritas. No quarto eu lixei e envergonhizei o chão de madeira, pintamos a parede e os tetos de branco, e fiz esta galeria de quadros. Os quadros são da desenho, vêm com umas molduras, e vocês podem ver como é que eu fiz esta galeria. Aqui. Algures. Achei que deu um toque muito especial, muito bonito ao quarto. E aqui no quarto, um dos pontos altos para além da galeria de fotos, é sem sombra de dúvidas, a cama. A cama é uma cama elevatória do IKEA, ou seja, por baixo da cama tem todo um espaço enorme de arrumação, e o colchão é o colchão original da EMA. A EMA é uma marca que tem colchões de elevada qualidade, que foram a escolha do consumidor no ano passado, e por isso eu nem pensei duas vezes. Eu vi os comentários, fui, comprei, e devo dizer que estou super satisfeita. Já experimentei, e é delicioso. Eu tenho bastantes problemas em dormir em camas que sejam muito moles, muito fofas, e esta cama é dura QB, é mesmo perfeita, não é muito dura, nem é muito mole, é mesmo muito, muito confortável. Escolhi este colchão por ser ergonómico e respirável, acho mesmo muito importante, e ele tem uma capa termorreguladora, que permite retirar e colocar para lavar. As minhas almofadas também são da EMA, elas são almofadas de espuma, o que permite que vocês tenham sempre um suporte perfeito, e elas são personalizáveis. Elas têm várias camadas que vocês podem retirar da almofada. As almofadas são super, super confortáveis, e aqui estão as camadas que vos falei. Vocês podem retirar estas camadas, e adaptar ao vosso gosto, ou seja, a almofada é totalmente personalizável. E a EMA deu um código de desconto para os seguidores do canal, se vocês colocarem o código ARCOÍRIS5 no site, em qualquer compra vão ter 5% de desconto adicional, que é acumulável com os descontos do site. E chegamos assim ao fim da tour pelo apartamento, como podem ver, ele não está completamente terminado, ainda faltam móveis, sofá, cadeiras, cortinas, imensa coisa a faltar, como disse anteriormente, devido a problemas de transportes, de combustíveis, toda esta crise tem feito com que muitos artigos não existam em stock nas lojas, e só daqui a algum tempo é que eu vou conseguir realmente tê-los comigo, montar, colocar, terminar tudo aqui no apartamento. Se gostavam de ver um vídeo daqui a 2, 3 meses, com a tour oficial, real, super completa do apartamento, deixa aqui então nos comentários, deixa o teu like, partilha este vídeo com os teus amigos, diz-me o que é que achaste, e vemos-nos então num próximo vídeo, que será de receitas. Até a próxima!